E o agitado mercado das scooters elétricas de baixo custo atraiu a atenção da BMW. A fabricante, que é conhecida pelos produtos sofisticados e caros, apresentou um novo conceito para o setor. Confiram. A BMW CE-02 não é tecnicamente uma scooter, mas também não chega a ser encarada como uma motocicleta pela fabricante alemã. De qualquer maneira, ela foi apresentada como uma possível competidora no mercado dos veículos urbanos elétricos de baixo custo. Como não deve exigir uma carteira de habilitação para ser pilotada, a CE-02 mira o público adolescente e jovem, que procura por uma alternativa barata, mas cheia de estilo, para trafegar nas cidades. Segundo a BMW, ela deve ser uma máquina acessível, pesando um pouco menos de 120 kg e com motor de 15 cv de potência, o que deve permitir uma velocidade máxima de 90 km por hora. A montadora se preocupou bastante com o design. O esquema de cores é discreto, mas com espaço para personalizações. Por ser dobrável, a moto permite que o piloto possa pilotar com o tronco para frente, como em uma motocicleta esportiva, ou com as pernas esticadas, como em uma custom. Há também a possibilidade de carregar um passageiro e um compartimento permite prender um skate. A apresentação oficial da BMW CE-02 deve acontecer durante o Salão Internacional do Automóvel de Munique, neste mês de setembro. Se a reação do público for boa, logo poderemos ter mais uma moto elétrica baratinha no mercado. E por falar na Lua, olha só a China quer acelerar a todo custo os ambiciosos planos de exploração espacial. Nesta quinta-feira, o país até anunciou uma tática para chegar mais cedo ao nosso satélite natural. Confiram só. Nesta quinta-feira, a China anunciou que, em vez de construir um novo foguete para as futuras missões tripuladas, vai usar um veículo já existente. De acordo com o projetista-chefe dos foguetes Long Lehao, é provável que a China atualize e aproveite foguetes Longa Marcha 5. Isso porque o país quer que a missão lunar aconteça em menos de uma década, e fabricar foguetes novos demanda um tempo muito maior. Engenheiros chineses até estão trabalhando em uma espaçonave nova e superpesada, chamada Longa Marcha 9. Mas, provavelmente, ela não vai estar pronta para uso tão cedo. Com essa decisão de aprimorar e reutilizar foguetes, a China pode ter uma grande vantagem sobre a NASA na corrida espacial lunar, já que a Agência Espacial Norte-Americana ainda está testando o foguete SLS e a espaçonave Orion.